O Senhor é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Pai, eu te apresento esse irmão, essa irmã, que se conecta comigo aqui agora, em oração. Esta é a oração da concordância. A tua palavra diz, meu Pai, em Mateus 18, 18, que tudo aquilo que dois ou mais concordar acerca de qualquer coisa na terra, assim é feito no céu. E nós concordamos com o milagre impossível. Seja de natureza física, espiritual, material, seja no casamento, seja financeiro, seja na família, seja espiritual, ministerial, o que for. Eu concordo com o milagre na vida do teu filho e na vida da tua filha. E discordo da maldição que se estabelece. E por isso que eu me levanto em oração agora por essa pessoa. Para dar uma ordem para que essa força maligna deixe essa pessoa, saia do caminho dessa pessoa. Deus, nós estamos orando aqui essa campanha, baseada na história e na passagem bíblica, do grande milagre que aconteceu com Maria, a Virgem Maria. Mas nós conectamos essa revelação com o Salmos 91. E lá no Salmos 91 diz que praga alguma chegará na nossa tenda. Mas muitos de nós, meu Pai, infelizmente, não somos 100% santos. Temos brechas, vacilamos, não vigiamos suficiente. Ou pela falta de maturidade, deixamos o inimigo tomar território. E quantos de nós, meu Pai, estão vivendo a praga? Quantas pragas? Hoje, meu irmão e minha irmã, eu quero profetizar na tua vida o fim de toda a praga. Praga lançada, praga gerada, praga herdada. Olha aí, quantas coisas. Quantas pragas geradas, liberadas, mandadas por alguém, ou herdadas que já vêm de geração, de geração. Seja qual for. A praga. Nós queremos dar uma ordem agora. É no poderoso nome de Jesus que eu ordeno que essa praga que se estabeleceu no relacionamento. A praga do divórcio, a praga da briga, a praga das discussões, a praga do amante, da amante, a praga da manipulação dos familiares, esta praga dos vícios, a praga da violência, toda a praga que vem pra destruir o relacionamento, o casamento, o namoro, o noivado. É uma ordem que eu dou agora. Que essa praga, ou melhor, estas pragas, soltem este homem, soltem essa mulher. saiam deste relacionamento, deste casamento agora. Eu te repreendo, praga do inferno. Em nome do Senhor Jesus, vá embora agora. Esta praga que se estabeleceu na tua vida amorosa, pra você que é solteiro e solteira, pra você ficar só. É a praga da solidão. É a praga que deixa você carente, não deixa você prosperar com ninguém, em relacionamento algum. Ou pra você viver na prostituição com um, com outro, com outro. Ou até mesmo pra você viver na carência. Só e carente. É uma ordem que eu dou pra essa praga. Saia! Saia! Em nome de Jesus, vá embora. Ao invés da praga, vim. A bênção do Senhor é que está te alcançando. Hoje, agora, recebe em nome de Jesus aí. Recebe a bênção e digita. Vai abrindo a sua boca aí. Vai usando essa mão e comentando aí. Hoje é o fim de toda a praga. Escreva aí. Digita. Profetiza aí. Hoje é o fim de toda a praga. Essa praga no casamento, na vida amorosa, está sendo estipada da tua vida hoje. A praga da doença, a praga da enfermidade, a praga da dor que se estabelece por causa da tua imunidade baixa. Deste fator hereditário que você herdou essa doença, ela foi ativada na sua vida. Esse mal que você adquiriu. Descuido, situações, tudo envolve. Eu disse aqui, pragas herdadas, geradas e lançadas. Tem aquelas pragas que são lançadas também, que vem por causa do peso da inveja, que vem por causa da opressão de outras pessoas, da pressão psicológica. Pragas que são lançadas também pela feitiçaria, pela bruxaria, pela palavra maldita, seja qual praga se estabeleceu que deixou você doente. É doença nos ossos, na pele, na carne, no sangue, nas articulações, nos nervos, no coração, no pulmão, no pâncreas, no rim, na bexiga, no baço, no estômago, no intestino, aonde está na coluna, aonde é que estiver. Em nome de Jesus, eu repreendo essa praga da enfermidade. Eu repreendo essa praga dessa doença. Fora os fatores emocionais, sentimentais, psicológicos. essa praga da depressão, da tristeza, da amargura, do ódio, da dificuldade de perdoar, do ressentimento, do nervosismo, daquela ansiedade crônica, do pânico, do medo. Em nome de Jesus, saia. Vai embora. Perca a tua força. Perca a tua influência. Perca o teu domínio. Anda. Show. Vai embora. E essa pessoa seja livre agora. Seja curado, meu irmão. Seja curada, minha irmã. Recebe agora. A glória do Senhor. Em forma de cura. Alívio. Em nome do Senhor Jesus. A praga da miséria. Olha aí. A praga da pobreza. Dívidas. Dívidas. Falência. A praga das portas fechadas. Hoje é o dia. É o fim. É a destruição de toda a praga, irmão. De toda a praga, irmão. Você crê? Então, toma posse agora dessa libertação. Porque em nome de Jesus as portas vão se abrir. O processo vai ser julgado, vai ser liberado, antes mesmo de você imaginar, antes mesmo de você pensar. A porta de emprego vai se abrir. A empresa que tá aí, ó. Vixe, tá ruim, complicado, não tá vendendo. Tá produzindo, tá com dificuldade. Vai começar a se estabelecer. Se erguer. E é a partir de hoje. De agora. É deste momento. Você vai vender muito. Vai ter muito. Muitos contratos assinados. Ah, eu queria tanto que alguém me chamasse, que eu enviei o meu currículo. Ou fiz um concurso. Se prepare, porque da mesma forma que o anjo veio e falou pra Maria, trouxe a boa notícia, eu estou trazendo a boa nova pra você. Se prepare, porque vão te chamar. E não é pra qualquer coisa, não. E não é pra mais um emprego, não. É pro melhor. A melhor porta vai se abrir. O melhor cliente vai até você. Você crê, meu irmão? É. A pessoa vai chegar até você pra te abençoar. As coisas vão começar a melhorar. Vai pagar as dívidas. O banco vai te ligar e vai falar, vamos negociar. Vamos jogar lá embaixo. 90% e você paga só 10% daquilo que você tá... Vai acontecer milagres. Porque você está clamando, você está pedindo. Você diz que a causa é difícil, é impossível. Maria também, aquilo que aconteceu com ela era impossível. Quando ela ouve o anjo falando o que iria acontecer com ela, a Bíblia diz que ela tomou posse daquelas palavras. Eu quero que você tome posse dessas palavras. Esta praga na tua vida financeira está sendo destruída hoje. Se há encantamento, se há feitiço, se há inveja, se há bruxaria, está sendo quebrada agora. Neste momento, esta praga está indo embora. A praga também na tua casa é forte. O que Deus vai fazer na tua família? Muita praga está indo embora hoje. A praga do vício, do craque, da maconha, da cocaína, do hexa, do narguilê. A praga do homossexualismo, do lesbianismo, do adultério, da prostituição, da pornografia, dos pecados sexuais, do geral. Está indo embora. Porque você pediu aqui. Você clamou aqui. Você intercedeu e creu. Deus está fazendo agora. A praga da idolatria vai acabar na tua casa. Dos vícios, da violência e de toda a operação do mal pra destruir a tua família e os teus familiares. Pra jogar uns contra os outros. Pra eles se desunirem. Pra eles brigarem. Pra todo mundo ficar doente. Pra todo mundo ficar na derrota financeira. Pra ninguém romper, vencer e prosperar nos relacionamentos, nos casamentos. Essas pragas de maldição estão indo embora agora. Você vai poder dizer. Você vai poder declarar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esta promessa está se cumprindo na tua vida hoje. Não se assuste se pessoas da tua família, esses mesmo que você ora, esses mesmo que você dá os nomes aí, esses mesmo que você fala. Procurar você. Quero mudar de vida. Não aguento mais. Não aguento mais. Não suporto mais. Não é que eu tomei um nojo dessa vida. Não é que eu tomei um nojo desse pecado. Não é que eu não quero mais. Não aguento. Isso não é pra mim. Eu quero Deus. Você pode me ajudar? Aí é a hora de você ver a resposta de Deus. Se você crê nessas promessas, se você crê nessa palavra, em nome de Jesus, compartilha com alguém esse vídeo, esta oração, esta live. Faz isso agora, porque Deus está liberando na tua vida o milagre. Deus está curando pessoas na tua família hoje. Neste exato momento, eu libero essa bênção sobre a tua vida. Olha aí a praga indo embora. O mal está sendo desfeito. A praga que foi gerada, a praga que foi lançada, a praga que foi lançada contra você. Na encruzilhada, na mata-vis, no cemitério, no roncó, na pedreira, na cachoeira, na beira da praia. A praga da magia negra, do vudu, do encantamento, de todo tipo de feitiçaria. Eu me levanto em Deus agora. Eu me levanto na autoridade do nome de Cristo e repreendo essa praga. demônios que estão trabalhando nessas áreas da vida dessas pessoas. Em nome de Jesus. Toda a praga que vocês têm lançado, gerado, provocado. Pega agora e saia. Em nome de Jesus. E você recebe o milagre. E você seja livre. E você recebe paz, alegria. E se prepare. A partir de hoje, a tua história muda. A tua vida vai ser outra. Depois você vai voltar pra testemunhar. Pra contar o que Deus fez na tua vida. Quando você ouviu esta oração. Recebe em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. O Senhor é bom. E a sua misericórdia, ela dura para sempre. Graça e paz amados. Eu sou o apóstolo Eliseu Lustosa. E você está acompanhando o nosso programa. O programa Comunhão e Oração. Que é transmitido aqui pela Rádio Cultura, na cidade de Itaberaí, em Goiás. Acompanhando também na Rádio Nova Betel, em Aparecida de Goiânia, também em Goiás. E acompanha conosco aqui no YouTube e no Facebook. E eu já quero te abençoar. Declarando que o Senhor abra as janelas do céu sobre a tua vida. E libere todas as bênçãos. E bênçãos, irmãos. Sem medidas, em nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal aqui no YouTube. Pra se inscrever no canal. Faça isso nesse momento, irmão. Não paga nada. Clica aí nesse botão vermelho. Tá? Quando você se inscrever no canal. Preste bem atenção. Ative o sininho. Que é as notificações. Seleciona que você quer receber todas as notificações do canal. Tem que fazer isso. Tá bom? Você que está aqui no Facebook também. Vem, siga a nossa página. Ative as notificações da página. Compartilhe os conteúdos da página. Sempre que você estiver no Facebook. Dá uma olhada. Dá uma pesquisada aí no nosso nome. E vê o que a gente tem postado. Além das orações, nós temos postado muitos outros conteúdos, tá? Então, acompanhe, engaje nesse conteúdo que só é conteúdo de bênção. Tá bom? Faça isso agora. E lógico que eu tenho que te pedir o teu like, o joinha, o gostei, a curtida no vídeo. Faz isso aí agora, neste exato momento. Você que está no Facebook, comece a compartilhar nos grupos do Facebook. Compartilhe pelo menos uns 10 grupos aí, irmãos. E não só do Facebook, do WhatsApp também. E manda aí nos directs, nos... Manda pra todo mundo. Chama as pessoas pra vir participar dessa campanha de oração que está muito forte. Inclusive, se você quer encontrar os vídeos anteriores, você vai fazer o seguinte. Você vai vir aqui nas descrições. O primeiro link nas descrições está escrito assim, ó. Playlist dessa campanha. Tem, entre parênteses, oração de Maria. Porque a campanha é baseada na passagem de Maria. Clica nesse link do YouTube que tem na frente aí, que você vai encontrar todos os vídeos que foram postados. Porque é a playlist, tá? Então, você vai lá e seleciona o vídeo que você quer assistir. São 21 dias de oração. Então, vão ser 21 vídeos de oração. Fica ligado em relação a isso aí. Tá bom? E agora, meu querido e minha querida, nós iremos o quê? Pro outro momento de oração. Agora é o momento de oração que você vai orar juntamente comigo. Repetir as palavras e orar. E no final, eu volto aqui só pra abençoar a tua vida. Tá bom? Vamos orar então? Vamos orar o Salmos 91, declarando pra você. Então, diga comigo assim, ó. Eu habito no esconderijo do Altíssimo. À sombra do Unipotente, do Todo-Poderoso, eu descanso. Eu digo do Senhor. Ele é o meu Deus. É o meu refúgio. É a minha fortaleza. E nele eu confiarei. Porque ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas. E debaixo das tuas asas eu estarei seguro. A sua verdade, para mim, é um escudo e um broquel. Não vou ter medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão. Nem mesmo da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao meu lado. Dez mil à minha direita. E nada me atingirá. Com os meus olhos, eu vou contemplar, eu vou enxergar e ver a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizestes a tua habitação. Nenhum mal me sucederá. Praga alguma chegará à minha tenda, à minha casa, à minha família. Porque aos teus anjos, o Senhor dá ordem ao meu respeito. Para eles me guardarem em todos os meus caminhos. Estes anjos me sustentarão em suas mãos. Para que eu não venha tropeçar com os meus pés em alguma pedra. Eu vou pisar agora, o leão, a cobra. Calcarei os pés ao filho do leão e à serpente. Porque tão encarecidamente o Senhor me amou. Senhor, me livra. Coloca-me em um alto retiro. Porque eu conheço o teu nome. Eu vou te invocar, Senhor. E eu sei que o Senhor me responderá. O Senhor está comigo neste momento, nesta fase de angústia. Porém, desta fase de angústia, o Senhor me retira e libera a sua glória sobre mim. Senhor, farta-me com muitos dias e me revela, me mostra a tua salvação. E salva toda a minha vida em nome de Jesus. Continue orando, meu irmão e minha irmã. Diga assim comigo, ó, Espírito Santo, desça sobre mim como o Senhor desceu sobre a Virgem Maria. Gerando no ventre daquela mulher o impossível. O sobrenatural. Aquilo que é humanamente impossível. Senhor, eu creio que eu estou entrando em oração para acessar este lugar altíssimo. O esconderijo do altíssimo. É tão alto que está sobre o entendimento, a compreensão humana. É tão alto que está acima dos tronos, dos principados, das potestades e de todo o reino das trevas. E é neste lugar alto que eu entro agora, por intermédio do sacrifício de Cristo Jesus. Pelo exercício da minha fé em oração. Eu te peço, Senhor, cobre-me com esta sombra. Me envolve com esta glória. Esta névoa de impossível. De milagres. De energia. De luz. Deus, Senhor, faz da minha vida, faz de mim, o epicentro da manifestação do Teu poder. Da Tua eficácia. Da Tua força. E revela-se a mim, nestas circunstâncias que eu tenho passado. E me ajuda a vencer. Senhor, faz o impossível. Agora, também em mim. Na minha vida amorosa. Na minha vida financeira. Na minha saúde. Física. Emocional. Psicológica. Faz. No trabalho. Na profissão. E em tudo aquilo. Que é fonte de renda. Ou seja. Na minha vida financeira. Faz. Na minha vida espiritual. Faz, Senhor. A glória se manifestar. Na minha família. Em todos. Os meus familiares. Deus Altíssimo. Da mesma forma. Que o Senhor enviou. O anjo. Para trazer a boa nova. Boas notícias. Para a Virgem Maria. Envia os Teus anjos. E eu quero viver. Boas notícias também. Não só ouvi-las. Vivê-las. Eu creio. Meu Pai. Que nesta oração. O mundo espiritual. Se volta. Para mim. Tu és poderoso. Tu és. O Deus Altíssimo. Tu és. O forte. Senhor. Eu creio. E tomo posse. Deste milagre. Eu gero. Em mim. Como a Virgem Maria. Gerou Jesus. Eu gero esse milagre. Maria. Maria. Após ouvir. A boa notícia. Ela tomou posse daquela palavra. Dizendo. Que se cumpra em mim. Segundo a tua palavra. Ali. Ali é a vontade de Deus. E eu sei que a vontade. Do Deus Altíssimo. É boa. Perfeita. E agradável. Eu também tomo posse. De tudo aquilo. Que o Senhor. Tem para a minha vida. Todo o potencial de bênção. De milagres. Que eu estou gerando. Como Maria. Estava gerando. Eu gero agora. E declaro. Que venha. A luz. Que venha. A luz. Nasça. O milagre. Na minha vida. Agora. Em nome. De Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos. É isso daí. Mais um dia de oração. Você já marcou joinha? Gostei? Já compartilhou? No primeiro período de oração. Eu pedi para vocês compartilharem. Compartilhou? Vai compartilhando aí agora. Você que está no Facebook. Compartilha nesses grupos do Facebook. Nos ajuda aí. Tá bom? Sempre marque aí o curtido. O like. O gostei. O joinha. Tá bom? Faz isso. Nos ajude aí. E olha só. Vai lá para você acompanhar a campanha do Yom Kippur. Está sendo uma benção. Muita unção. Muito poder de Deus está sendo liberado. Nesses dez dias de oração. É o primeiro link aqui nas descrições. Está escrito Yom Kippur 2022. E eu vou ficando por aqui. Deus abençoe você. Muito obrigado pela audiência. Você na Rádio Cultura. Você na Rádio Nova Betel. Aqui em Aparecida de Goiânia. Ouvinte. Fiel. Que Deus te abençoe. E divulgue também essa programação nossa aqui. Tá bom? Aí nesse local. Eu tenho certeza que mais pessoas serão abençoadas e alcançadas por Deus. Com a sua divulgação. Eu fico por aqui. Um forte abraço. Um beijo no seu coração. E até amanhã. Em nome de Jesus.